Eita, tá crocante! Fala, galera! Meu nome é Mariana, eu tenho 19 anos, e eu faço faculdade de TI na área de análise e desenvolvimento de sistemas. E eu vim conhecer aquilo que eles fazem um estralo, assim, nas costas, que alivia as dores e tal, e aí eu não conhecia. Eu conhecia através da estrada, e aí eu tô com um pouco de receio, né? Mas eu quero ver como que é. Fala, galera! Aqui é o Jorge. E aqui é o Rodrigo Gardenal. E a gente tem uma novidade muito especial pra vocês. Todos vocês sabem que a Quero Quiro Hoje é a maior rede de clínicas de quiropraxia do Brasil. E nós vamos inaugurar a primeira unidade da Quero Quiro do interior paulista em Piracicaba, e eu vou estar lá pra atender vocês com o maior prazer. Lembrando que hoje a gente tem sete unidades aqui em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, e estamos abrindo a primeira em Piracicaba, interior de São Paulo. Então deixa nos comentários aonde vocês querem que a Quero Quiro inaugure novas unidades. Aí a gente tem um link aqui embaixo na descrição dizendo pra vocês poderem agendar a sessão de vocês. É só clicar e agendar. É isso e bora pro vídeo! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, quiropraxista aqui da Quero Quiro. Hoje eu tô com a Mari aqui, eu vou atendê-la. A gente vai analisar aí e ver se tem algumas distinções pra gente ir ajustando aí. E é isso aí. Fala um pouco o que que tá acontecendo com você. Você tava falando que você tá sentindo esse desconforto aí na região, né? É, eu acho que é mais pressão, sabe? Não é uma dor, mas eu sinto muita pressão aqui atrás inteiro. Muita dor aqui, nas costas inteirinhas, assim. E às vezes dói muito quando, que nem assim, eu fico sentada há muito tempo e aí dá meio que uma dor. E eu tenho, sabe, fazer assim? Sempre nessa região da escápula. É, bem aqui. É, bem aqui. Isso aqui, sobe pra cá. Tá, o pouco que eu tô vendo aí, dá pra perceber que você é muito curvado assim, ó. Então seus ombros estão todos protusos, né? Tá jogado pra frente, então provavelmente a musculatura nessa região da sua escápula tá brigando aí, tentando contrair pra trazer você pra trás, entendeu? E às vezes por isso você sente esses desconfortos. Mas a gente vai dar uma olhadinha aí, tá? É, tá, você tem algum problema de saúde? Não. Não, algum, já sofreu algum acidente? Não. Não tomou algum medicamento contínuo? Não. Não? Nadinha. Ok, tá. Então, basicamente é isso. Seu ombro esquerdo tá um pouco mais elevado. Sua cabeça também tá um pouquinho pra lá. O quadril tá com pouca rotação do lado direito aqui, ó. O lado direito tá um pouquinho pra cá. Mas é muito sutil, tá? Eu tô falando assim só pra você ter uma noção. Mas é bem sutil. Tá. Vire de face, por favor. Vem, ó. A sua escápula tá alada aqui, ó. A sua escápula tá mais pra cima. Você sabe se você tem escoliose? Não sei. Tá, vira de novo de frente pra mim. Ó, vou pedir pra você baixar assim, ó. Bem devagarzinho, tá? Primeiro a sua cabeça. Não precisa chegar lá no final não, tá? E aí você vai abaixando. Pode ir abaixando. Ok. Levanta só um pouquinho. Tem uma leve escoliose, mas nada significante não. Ok, pode levantar, por favor. Vire de costas. Tem uma licença aqui. Baixa cabeça. Aqui em volta. De novo, baixa cabeça. In volta. Vou pedir pra você respirar bem fundo. Aqui em volta. Beleza, junta os seus pés E fecha os seus olhos Tá, beleza, pode virar de frente pra mim Esse braço aqui, esse daqui também Fecha suas mãos assim Eu vou pedir pra você fazer força pra cima Eu vou tentar baixar, tá? Não deixe Vai lá, força, isso, beleza Vira a sua cabeça assim, ó Força pra cima Ok, vira do outro lado Força Tá, aqui você perde força, percebeu? Uhum Tá, eleva a perna assim Vou tentar baixar, tá? Não deixe Força Ok, eleva a outra Força Aqui também perde, beleza Esse dedo faz assim Puxaria Ó, coloca o seu dedo aqui, ó Esse daqui Aqui, ó, no pontinho onde eu tô colocando a dedo Beleza Impressa esse braço aqui Aqui você vai fazer assim, ó Eu vou tentar abrir, não deixo abrir Tá? Vai lá, força Ok Agora esse dedo, coloca ele aqui, ó Faz assim, não deixo abrir Força Muito bom Fecha a mão, mantém o dedo lá Força pra cima Tá, beleza Vou pedir pra você deitar aqui De barriga pra cima Só venha neles a maca, tá? Você costuma torcer o pé? Torcer o pé? Não É, tá andando assim Torcer Ah, sim Sim? Uhum Qual o pé? Esse Direito Tá Empressa aqui, ó Suas mãos Inspira fundo Junto aqui Beleza Deixa eu ver aqui de novo Deixa eu bem solto Tá Eu vou começar a mexer aqui Primeiro eu vou soltar algumas musculaturas, tá? Tirar algumas tensões que tá acontecendo com você Porque assim, nosso corpo existem padrões Então eu vou tirar primeiro um padrão que tá acontecendo com você Pra depois eu começar a te ajustar, tá? Tá bom Porque assim, não adianta eu já chegar te ajustando todo Que não vai adiantar muita coisa, tá bom? Tá bom Dobre aqui a perna Eu vou soltar uma musculatura aqui, tá? Uhum Se doer muito, você me fala Tá Agora eu vou soltar uma musculatura aqui na sua barriga, tá? Vai quebrar um pouquinho, né? Uhum Desconfortável Desconfortável Dá pra suportar? Dá Tá Estica a perna Empressa aqui, ó Junto Beleza Ó Fecha a sua mão assim Cotovelo reto Vou pedir pra você fazer força lá pra trás Pode fazer Força, força, força Isso Vou colocar a minha mão aqui na sua pele, tá? Dá licença Força lá pra trás Aqui Força Aqui Força Aqui Força Aqui Você consegue perceber que em alguns pontos você perde a força? Melhor liga Testar um negocinho aqui Força lá pra trás Tá Força Aqui Chegar aqui Força lá pra trás Força Maravilha Tá Mário Dói aqui, ó Quando eu parto? Só um pouquinho Tá Comparando com esse lado aqui, ó Mais, dá e mais O direito dá e mais, né? Uhum Tá Beleza Ó Vou colocar esses bloquinhos aqui Na sua pele Pra gente ajudar a sua Sua pélvica a relaxar, tá? Os ligamentos aí Tá Vou pedir pra você dobrar essa perna aqui Pode deixar relaxar Pode deixar? Isso Pode soltar, pode soltar Estica a perna Dobre essa daqui Pode levar a fechar Tranquilo Faz uma leve força pra abrir as pernas Beleza? Uma leve força pra fechar Beleza Se tiver alguma dúvida Você pode ir me perguntando, tá? Tá bom Você costuma sentir dor de cabeça? É bem difícil Mas quando vem, é forte Tá Nossa, essa parte dói Soltar só um pouquinho, tá? Uhum Pode ruxar Dói? Um pouquinho Então, pelo fato de você ficar muito curvada Essas musculaturas aqui da frente Tá tudo encurtado Muito tenso Uhum Peitoral Sua ombro tá rodado pra frente O externo aqui O externo clídeo mostrou de erro Tá tenso Esse que eu tô mexendo agora Hum, esse dói bastante até Dói, né? Uhum Mas tá suportável Uhum Essa musculatura aqui, ó Dói? Hum, dá um pouquinho Dá mais argonia, né? É Essa aqui tá pior É, esse aqui que você apertou Esse daqui deu uma apontadinha Uhum Tá, levanta um pouquinho a cabeça Pode ruxar Vou fazer uma tração aqui Aí você vai me ajudar, tá? Tá Eu vou pedir pra você respirar bem fundo Um Um Solta o ar De novo Respira fundo Solta Mais um Solta Beleza Tranquilo? Uhum Uhum Vamos ver como é que tá aqui Agora eu vou testar outras coisas aqui, tá? Fecha a mão Aqui eu já vou testar algumas coisas Pra ver o que eu preciso ajustar, tá? Uhum Vou pedir pra você fazer força lá de novo Lá pra trás Força, força Pode fazer Ixi Força Tá Força Tenta deixar o fotômetro sempre reto, tá? Força Força Dobre essa perna aqui, ó Força lá pra trás Ó, como você perde força Percebeu? Sim Isso me aponta que você tá com uma disfunção na articulação do sacro nessa região aqui, tá? Aí eu vou fazer outros testes e aí depois a gente ajusta no final Jóia? Vira de barriga pra baixo Ó, você pode colocar os seus braços aqui, ó Confortável? Uhum Tenta relaxar aqui, ó Relaxado É bem tenso aqui também Esse escápulo aqui Dói? Não Dói? Nossa, esse dói E aqui, ó Não dói, não Não? Aí, não Esse dói mais? Dói Tá E esse ponto aqui, ó Dói Tá Mário Mário Vira sua cabeça olhando pro lado direito Lado esquerdo Beleza, volta pro meio Ó, eu vou soltar uma musculatura aqui no seu glúteo, tá? Tá bom Você me fala Pode ser um pouco desconfortável, tá? Uhum Tranquilo? Sim Você acaba ficando muito tempo sentada, né? É Bastante Costuma ficar uma média de quanto tempo? Ah, eu acho que quase o dia inteiro, pra ser sincera Você faz alguma atividade física? Não Sedentário Eu fazia, eu jogava bola antes, mas eu não jogo mais Tá Eu tenho uma coisinha aqui na sua língua Deixa a mão fechada Eu vou fazer uma força pra baixar aqui, ó Tá? Tá Deixa eu baixar Vai lá Força Isso Vou tentar baixar de novo, não deixa Aqui Força 4, 3, 2 Força 4, 2 Força 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 Tá Só tem uma compensação do sacro aqui Eu vou primeiro ajustar o seu sacro E depois eu volto aqui pra sua lunar Tá? Tá bom Vira de lado aqui, ó De frente pra mim Vou te posicionar aqui, ó A de baixo você estica Vem um pouquinho mais pra frente Um pouquinho mais Vem pra essa aqui Deixa os seus braços aqui Deixa eu levar um pouquinho Confortável? Uhum Ok Eu vou rodar você E vou fazer um ajuste aqui, ó Tá? Tá bom Só que aqui eu faço diferente Eu faço assim Deixe bem relaxado, tá? Parece que você vai cair, mas você não vai, tá? Tá Ó, inspira fundo Solta Aí, tranquilo? Barriga pra baixo, por favor Tá crocante, hein? Bastante Que isso? Um, dois, quatro, três Vamos fazer aqui de novo o teste? Fecha aqui, ó Fecha a mão Vou tentar abaixar, tá? Não deixe Tá bom Vai lá, faz força Força, força, força Aqui, força Aqui, força Aqui, força Força De novo De novo Tá Vira de lado aqui, ó De frente pra mim Eu vou ajustar a sua lombar, tá? Uhum Vira um pouquinho mais pra frente Você acha que eu tô muito pra cima? Não, não É pra cá mesmo Pode vir mais E Repressa aqui Segura aqui 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 eu vou fazer um ajuste na sua lombar, tá? Uhum Inspira fundo Soca Ih, tá crocante, hein? Barriga pra baixo Isso Bora Nossa, só desse negócio que você já fez Já aliviou um pouquinho Já? Já Isso que o seu maior desconforto é nessa região, né? Uhum E eu nem mexi aqui direito, né? Uhum Tá Ó Eu vou passar um pouco de massageador nessa região aqui, tá? Tá bom Porque tem uma tensão muscular nesse músculo aqui e nesse daqui, tá? Tá bom Se tiver muito forte, você me fala Uhum Uhum Tranquilo? Uhum Super fácil aí, né? Uhum Du boi? Sim Vou fazer um teste aqui Vou fazer um ajuste aqui, tá? Tá bom Vou fazer um ajuste aqui, ó Vou baixar um pouquinho aqui, ó Inspira fundo Só Deixa eu ver um ajuste aqui, ó Isso Boa Tranquilo? Uhum Inspira fundo Desce só um pouquinho Desce, desce, desce mesmo Não, pra marca, assim, ó Vou baixar mais um pouquinho aqui Eu vou fazer um outro ajuste aqui, tá? Tá É sensível aqui, né? Uhum Tá Respira fundo Solta Uhum Gostoso? Sim Esse foi um ajuste de costela Tranquilo? Uhum Ah Vira de barriga pra cima Vai colocar no bolso Tranquilo esse último ajuste? Tranquilo Esse último foi um pouquinho desconfortável É A costela costuma ser um pouquinho mais desconfortável Mas os outros foi tão bom Por causa da Pode deixar por causa da região da As musculaturas ali Estão tudo protegendo a região, entendeu? Então, às vezes, a gente sente um desconforto ali na escápula E a gente acha que é músculo e, na verdade, é uma costela que está sobreposta E aí, normalmente, quando a gente ajusta a costela Eu costumo dizer que é um dos únicos ajustes assim que é um pouco mais sensível Por causa da região, né? E da musculatura que está muito tensa Então, na hora que a gente faz o ajuste, às vezes, tem um leve desconforto Mas é tranquilo Entendi Já levou bastante coisa Já Fez Só vou testar o músculo aqui Faixa assim a mão Vira assim Faz força pra lá Tá Pode soltar Deixa eu ver isso daqui Faixa a mão Força pra lá Tá Agora faz força pra lá Força Tá Eu vou soltar umas musculaturas aí Abaixo da sua axila, tá? Tá Aqui pode ser bem desconfortável Eu vou soltar essa musculatura justamente porque você fica muito assim E elas estão contraturadas, estão rígidas Dói? Dói É Uma dorzinha aguda, né? É Se tiver doido muito, você fala Tá bom Não, tá suportável Ó, eu vou apertar e eu vou pedir pra você fazer esse movimento aqui, ó Tá bom A gente vai fazer três vezes Ó, levanta Isso Dói De novo Aí Volta Mais um Aí Tudo bem? Uhum Faixa a mão assim, ó Vamos retestar ele Faz força pra lá Ó, como você ficou mais forte E eu só solto um pouquinho, né? Vamos fazer do outro lado aqui também? Vamos Esse lado aí tá tenso, mas não tá tão... Esse dói mais O direito doeu mais, né? Aham Mas esse dói também Na verdade tem uns pontinhos que você pega que dói Eu vou certeiro, né? É Ó, agora vamos, ó Levantar de novo esse daqui Isso Volta De novo De novo Volta Mais um Aí Tranquilo? Vamos testar isso Fecha a mão Vira assim Força pra lá Boa Pode sopar Ó Aqui é sensível? Uhum E aqui? Não Não? Tá Vou testar a sua clavícula, tá? Uhum Fecha a mão assim, ó Faz força pra lá Isso Dá licença aqui Força Tá Perdeu força, né? Ó Vou jogar ela pra cima, ó Força Ó Ficou forte Joguei ela pra baixo Força Aí você perdeu força Vou fazer um ajuste Antes você perdeu ajustar a sua clavícula, tá? Só que eu vou usar um aparelhinho pra fazer esse ajuste, tá? Ó, Mari Esse daqui é um aparelho que a gente usa pra fazer ajustes também Então dependendo do caso Se a pessoa tem algum problema sério A gente acaba fazendo os ajustes de outra maneira E às vezes a gente usa esse aparelho, tá? Basicamente ele vai fazer esse barulhinho aqui, ó Tá? Eu vou fazer um ajuste com ele na sua clavícula Mas não vai doer Tá bom Tá bom? Ó, deixa seu Agora isso assim Tranquilo? Uhum Faz só o barulho mesmo, né? Assusta, mas isso aí Ó, vamos testar de novo Como eu fiz o ajuste Eu gosto de testar pra ver se realmente foi, tá? Tá Fechamos a força lá Isso Lembra que eu contava o dedo pra você perder a força? Vai, vamos lá Força Ó, tô fazendo força Tá? Força de novo Tá E aí Já passou Que legal No vídeo anterior Teve bastante gente perguntando que técnica que eu uso O que que eu faço Basicamente dentro da quiropraxia existem várias técnicas, né? E uma das principais é a diversificada que a gente aprende na faculdade Tem o Thompson que usa o drop da marca Tem o Gonstad E eu uso uma técnica que se chama SOT Então basicamente essa técnica a gente faz esses testes neurológicos Pra ser um pouco mais específico, né? O corpo vai mostrando onde realmente precisa, sabe? Uhum Dói, né? Dói Dói só um pouquinho a cabeça Pode soltar Deixa bem de soltar Vou fazer mais um teste aqui Pra ver a sua sede e o carro Ó, levanta os dedos assim Vira assim Vou pedir pra você fazer força lá pra trás Pode fazer Força Coloca e joga assim, ó Força No toalho Força Tá Vou negativo aqui, ó Força Ok Força Só confirmar com a palpação Ó Eu vou virar a sua cabeça pra lá, mas eu não vou ajustar Tá Tá Vou fazer um ajuste na sua terceira vértebra da cervical Tá Agora é o estado do pescoço É Eu vou pedir pra você deixar essa musculatura bem relaxada aqui, tá? Uhum E vou dar um pulso aqui, ó Ok? Tranquilo? Uhum Foi de boa? Sim Eu vou dar uma olhada aqui no seu pé Dobro aqui Fecha a mão assim, ó Força lá pra trás Deixa eu ver aqui o seu jovem Força Força Aqui Força Aqui Força 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 E... Posso tirar o seu tênis? Pode Vou tirar os dois, tá? Tá bom Puxa os pés pra você Relaxa Eu vou fazer um ajuste aqui, ó Tá? Uhum Tranquilo? Sim Doeu? Não Tá, não sei Não sei Fecha a mão Força pra lá Tá Força Deixa eu ficar um pouco aqui Força Força Beleza Força pra lá Força Ok Eu vou ajustar também um osso ali Que se chama fígula Aí a gente vai usar esse aparelhinho aqui, ó Tá? Tá bom Deita aqui Ó Ele vai fazer esse barulho aqui, ó Pra você não se assustar, tá? Tá Tranquilo? Uhum De boa? De boa Vamos testar de novo Fecha a mão Força pra lá Aqui Força Boa Ajustada E aí? Curtiu? Uhum Bem legal Só dá um susto às vezes, mas é legal E aí Mari, tudo bem? Fala aí pro pessoal como que você tá se sentindo Como que você ficou após os ajustes aí Nossa, foi muito bom, gente Vou ser bem sincera Foi muito bom Eu tava sentindo uma tensão muito forte aqui nessa parte E das primeiras razões que ele já deu Já melhorou bastante Foi muito bom Legal, legal Então é isso aí, gente Espero que tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Dá um joinha aí E é isso aí Agende uma consulta aí comigo Ou com o pessoal aqui da Queroquilo Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí